Fala Manolos e Manolas, aqui é o David e hoje estou trazendo aqui no canal novamente o nosso quadro de gameplays E aqui hoje vamos jogar MinDustry, eu já trouxe ele no start, vi que teve bastante visualização dele Então vou fazer o teste com ele aqui para a gente poder ver se essa série dá continuidade Vai depender também de vocês, até porque eu estou trazendo conteúdo para que vocês possam assistir Então dá aquele apoio deixando aí o seu like Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo todo o conteúdo novo Seja os vídeos de gameplay na quinta-feira, o start na terça-feira ou os vídeos de tutoriais ao longo da semana E qualquer dúvida ou sugestão deixa aí no comentário, beleza? Então vamos nessa A gente está na versão 123.1 Eu acho que eu trouxe foi a 121 ou 122, se eu não me engano Mas vamos aqui em jogar Vamos começar uma campanha do zero Agora, o sistema da campanha, a gente até tinha comentado a respeito dele Que a gente tem esse mapa, mundo aqui, o globo E a gente pode selecionar e conquistar as áreas adjacentes Vamos começar aqui, ó, o marco zero Sobre ataque não Sobreviva 2 de 6 Vamos começar ele aqui, gol Opa Já começamos bem Ah, não, deixa eu voltar aqui Pelo visto ele salvou o meu mapa anterior Então sim, salvar isso aí Jogar como é que eu faço Carregar jogo Nenhum salvo Campanha É não, é isso mesmo Vamos lá Vamos seguir daqui Se eu não me engano foi exatamente daqui que eu parei no vídeo do start Então Pra ver como é que eu montei essa estruturazinha aqui Dá uma olhadinha naquele vídeo É um vídeo pequenininho Eu falo sobre o jogo, dou algumas ideias bem legais E eu comentei um pouquinho aqui De como é que é o cenário Como é que é a estrutura do jogo Ele é basicamente um tower defense De estratégia E coleta de recursos, né E sobrevivência Então assim, é um jogo bem divertido Pra passar o tempo E o jogo tem muita coisa Muita coisa mesmo Então vamos lá Vamos começar a extrair aqui alguns recursos E melhorar nosso sistema de defesa Eu sei que a gente tem aqui, ó Junção Se eu não me engano eu posso É junção ou roteador Roteador Que o roteador vai dividir o minério aqui pra gente E aí eu posso continuar aqui o sistema de esteiras E colocar pra cá Se eu apertar aí A gente acaba de montar a estrutura E agora ele vai alimentar aqui as nossas três metralhadoras Também vou colocar aqui Um muro Esse muro vai servir pra proteger A nossa base inicial Vou obrigar os inimigos a virem pra cá Certo? Só que isso daqui é Muito, mas muito ineficiente, né A gente tem que levar nosso sistema de defesa até aqui Ou mais Vamos tentar Minar eles um pouquinho aqui Tô tomando mais tiro É Ainda bem que assim Tecnicamente nós somos imortais Mas Tá vendo? Eu já consegui O núcleo está sobre ataque Vamos fechar mais aqui E depois eu vou colocar mais uma tira aqui assim Que aí isso aqui vai proteger mais o nosso núcleo Vou finalizar aqui de esteira Pronto E vamos começar a pegar alguns minérios aqui na frente E fazer uma segunda linha de defesa Eu sei que a IA dos inimigos Ela faz com que eles Tomem direções diferentes Então eles tanto podem atacar daqui Quanto daqui Então o que a gente faz? Como somos bons desenvolvedores, né A gente aprende que o Pathfinder Ou a Star Ele precisa de uma rota Pra poder seguir Então se a gente vir aqui Fechar um caminho Vamos Aqui tem um pouco de cobre, né E tem essa mina Que é um campo aberto Então A gente vai fechar aqui Beleza Vamos gastar um pouco de cobre? Sim Um pouco demais até Mas a gente vai obrigar o inimigo A vir por essa rota aqui agora Esse aqui é o meu objetivo Quero que eles meio que andem em zigue-zague Pra gente poder minar mais eles Agora Se der certo Nossos inimigos vão vir Aqui pela esquerda Olha lá Já Tomaram o caminho deles pela esquerda As defesas de lá vão conseguir derrubar esses três Normal Eles vão querer atacar as nossas defesas As metralhadoras lá embaixo vão dar conta deles Agora Vamos fazer aqui Um gato aqui Pra gente poder Obrigar o nosso inimigo A descer Então Vamos colocar aqui Três muros Quatro Cinco Seis Isso A gente vai deixar aqui Um espaço Para os nossos inimigos passarem E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Vamos colocar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E fechar aqui Agora vamos trazer aqui Uma esteira desse local Pra gente poder alimentar Umas metralhadoras Vamos usar aqui o nosso roteador Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Isso Tá bom Vamos botar aqui Metralhadoras simples Até porque a gente não tem tantos recursos Assim Esqueci que ele Limpa as esteiras Mas tem problema não A gente bota aqui de novo Que o roteador vai fazer esse trabalho De dividir o material E aqui embaixo A gente vai colocar umas minas Pra Extrair o nosso cobre Se elas tem que ser montadas Certinhos Pra gente poder conseguir Tirar o máximo de eficiência Dos minérios daqui Vamos pegar agora a esteira aqui Vamos fazer uma gambiarra Pra cá Assim rapidinho Pronto Já tá levando pra lá Espero que dê tempo da gente Ih Foi impressão minha Ou veio alguma coisa voando ali Que nem um jato Ih é O bicho veio voando Isso é mal Ah Pelo menos foi derrubado Ah lá Já funcionou parcialmente Vamos Corrigir Consertar aqui agora Infelizmente a gente Não tem nada aqui Que cure né Seria bem útil Ah temos Um reparador Uma precisa de energia Depois a gente monta Uma grade energética Pra poder sustentar isso aqui Vamos recolocar aqui Os nossos roteadores Nossas armas Estão sendo alimentadas Vamos só colocar Uma Tira Leve aqui Pra gente fazer O nosso inimigo Vem por esse canto aqui Vamos ter aí Um aproveitamento Show de bola agora Das nossas linhas de defesa Certo Acho que isso aqui Deve segurar Vamos acelerar a horda aqui Pra gente ver se a gente consegue Parar esses caras Só com isso daqui A gente pode usar também Um roteador Olha lá Já estamos sendo protegidos E abrindo fogo Show de bola Só temos que colocar agora Armamento maior né Tem essa dispersão Lança chamas Artilharia Se a gente clicar aqui Ver qual tipo de munição Que pode entrar Na arma Por exemplo Essa torreta dupla Ela Cobre Grafite Piratita E silício São os tipos de munição E vão dando dano Fora que a gente pode colocar Alguns líquidos também Pra dar uma intensidade Melhor né Então vamos ver Essa daqui Ela usa o que Sucata Chumbo Lança chamas Provavelmente deve ser líquido Artilharia Usa o que Grafite A gente ainda não tem grafite Bom Vamos Manter esse sistema Aqui por enquanto Vou colocar aqui Mais algumas Metralhadoras Dessa E vamos conectar Aqui a nossa Esteira Pra cá Show E vamos colocar Mais roteadores Isso vai garantir Uma defesazinha extra Pra gente Tá alimentando Todos eles Aqui tem bastante Recursos Pra gente pegar E o nosso objetivo É jogar eles aqui dentro Então Já tem os 10k De recursos Não tem 2k E 800 De recursos Aqui A gente tinha que reparar Nesse centro Como é que a gente Vai fazer Primeiro Vamos Focar aqui Em aumentar Nossa Área de mineração Aqui tem muito Cobre Mais Cobre Cria outro Minério O que tem aqui Ah Aqui tem Esse minério roxo Minério roxo É Sobre ataque Aqui Funcionando Que é uma beleza Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Eu lembro Que um deles Chumbo Minério roxo É o chumbo Então vamos pegar Aqui o chumbo Montar aqui Umas mineradoras Então Uma aqui Uma aqui 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 E aqui Fazer aquele Sistema De esteiras Maravilhoso Pronto Isso aqui Lembra muito Factório Para a galera Que curte O gênero Também Posso estar Trazendo O gameplay Daquele jogo Novo O Dyson Sphere Aí vocês Deixam aí No comentário Se acha Que é legal A gente poder jogar ele Que ele também Traz muitas Além de trazer Muitas ideias Interessantes Para a gente Poder desenvolver O A mecânica dele Também Bem legal Vamos Colocar aqui E vamos conectar aqui Pronto E aí vai começar A entrar o chumbo Na nossa Unidade de mineração Isso aqui Deve ser aquele Minério Petita Petita Não lembro agora Os nomes deles De cabeça É muito confuso Só que Essa broca Ela não consegue Minerar Esse Esse Node Aqui Temos Sucata Aqui Outra Outra ideia Também Que o sistema Permite Eu posso Pegar os recursos E dropar Eles aqui dentro Pronto Aí eu jogo A sucata Ali dentro Novo bloco Desbloqueado Pô Ruim Essas unidades Aéreas Aí Que E eles são Bem rápidos Então Para acertar É difícil Pronto Vamos tentar Construir Aqui Alguma fonte De energia De energia Para a gente Poder conseguir Célula de energia Bateria Bateria grande Geradora Combustão Esse gerador De combustão Precisa de carvão Esporo Composto explosivo Ou piratita Para funcionar Então vamos tentar Achar aqui Uma mina de carvão Se a gente Encontrar Algum pouco Dele Aqui perto A gente Já Chumbo Infelizmente Aqui não tem carvão É isso mesmo Cobre Tem chumbo Isso aqui Que não mostra Para mim O que é Cobre E sucata Estamos Deficientes De Carvão Então pelo visto Nessa fase Da campanha Ah Entendi A gente Completou a campanha Aqui Estou vendo a mensagem Agora ele fala Para a gente Na árvore de pesquisa E na árvore de pesquisa A gente pode Desbloquear Novas tecnologias Isso aqui É até interessante Trazer dentro De um projeto Bom Eu acho que Eu vou pegar Aqui Fundação Do núcleo Ah tá Todas essas aqui Estão Desbloqueadas Ou são Para a gente Desbloquear Não Essas estão Desbloqueadas Marco zero Completo Floresta Congelante Pelo visto A gente desbloqueou Algumas áreas Novas Carvão Está completa Essas aqui São para a gente Processar Ainda Essas em cinza São as que a gente Pode coletar Cano Ponte Para a gente Construir Ponte Transportador Líquido Roteador De carga Ordenador Disruptor Bom Daqui Eu creio Ah aqui Panel solar Silício e chumbo Isso aqui vai ser bom Para a gente gerar energia Na ausência do carvão Muralha Muralha de titânio Eu acho que daqui Só isso mesmo Vamos ver o que a gente Precisa aqui Para fazer Silício e chumbo Vamos ver O que eu preciso Para fazer Chumbo Provavelmente Devo precisar De carvão Aqui são as fábricas Processamento de grafite O que ele faz Saída grafite Entra carvão Acho que a gente Precisa minerar O silício Aqui só tem chumbo Como eu capturei Esse setor Eu posso vir aqui No mapa planetário E nota que agora Desbloqueou Todas essas áreas Aqui Eu não posso Entrar Nas áreas Trancadas Mas eu posso Vim até Os Outpost Planície de sal Provavelmente Essas aqui São as áreas Que a gente Precisa conquistar Para completar A campanha Então galera A gente vai ficar Por aqui Nesse vídeo Eu conto aí Com o apoio De todo mundo E tamo junto Beleza? Tchau